Olá pessoal, pessoal, estou uns dias aí sem gravar vídeo Aí hoje eu vim aqui mostrar esse barreiro que eu encontrei Encontrei não porque não estava perdido, mas eu não sabia que aqui era bom Então, eu andei aqui, não tinha chovido ainda, tinha bastante faixa de viado Eu estava procurando água e fiz um vizinho aqui hoje para mostrar para vocês Ele pegou um pouco de água da chuva que deu E estou fazendo pranto, pessoal, de colocar um pote na seca Para mim colocar água para eles, porque aqui seca rápido Aí eu vou colocar um pote, fica melhor para esperar Eles vêm dessa direção aí Sim, pessoal, estou mostrando aqui para vocês Essa soca-soca É miudinha, média Faixa de uns 80 centímetros de comprimento É isso aí, pessoal Um barreirinho É esse aqui Um dia que eu vim tem bastante rastro nessa parte ali Eles estão vindo ali em cima A posição do vento é boa Tem umas arueiras aqui que dá para esperar E é isso aí, pessoal Eu vou, na seca, vou colocar um pote aqui para a gente ver se Dá certo, dá umas esperadas aqui nesse barreiro Vou ver aqui se eles beberam nessa chuva que deu Acredito que não, mas vou dar uma olhada E é isso aí, pessoal Eu vou ficar por aqui Vou ver se eu consigo chamar uma juridinha Esse piozinho aqui Está meio velhinho, mas Mas dá para quebrar o galho Vou dar uma olhada aqui se eles beberam Chuva para cá, pessoal Deu só uma chuva, mas Foi boa, porque Esse barreiro estava seco E já pegou bastante água Dá para ver aqui, ó Porque ele secou já Bastante Mas parece que Viado mesmo não bebeu não, pessoal Tem um rastro aqui Mas é um rastro Muito comprido Pode ter sido Macaco Ou guaxininho Pois é, pessoal Tem rastro deles por aqui Mas é isso aí Na seca eu vou estar colocando um pote aqui Vou botar água E vamos ver o que que dá aí, né Só na época da seca Já está chegando o inverno aqui Já está Está em dezembro já Já começa a chover Mas é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Em breve vai ter mais vídeo no canal Se Deus quiser Se Deus quiser eu conseguir comprar minha carabinha Aí vai dar certo Até lá, pessoal Tchau 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 Tchau